Dinâmica, sem medo. Dinâmica, sem medo. Nós estamos começando mais uma edição do programa Sobral na Mídia, nas nossas plataformas digitais. A partir de agora, você vai acompanhar, portanto, as nossas informações, as notícias aqui da cidade de Sobral para todo o Brasil. São exatamente 15 horas mais 31 minutos. Eu sou Olivando Alves, muito prazer, muito boa tarde. Estou trabalhando aqui com o nosso companheiro Márcio Taquimura e vamos ficar com você até 16 horas, 16 e 20, levando, portanto, as notícias aqui da nossa região norte do estado do Ceará. São 15 horas mais 31 minutos na cidade de Sobral. O nosso boa tarde para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você também pode assistir o nosso programa através do nosso canal no YouTube, lá é Sobral na Mídia. Você também pode acompanhar aqui o Sobral na Mídia através aí da nossa página no Facebook. É fácil, você vai na opção buscar. Quando você buscar o Sobral na Mídia, você vai curtir e vai certamente compartilhar, marcar os seus amigos. Nós estamos pedindo humildemente para que você possa compartilhar aqui o nosso programa, para que mais pessoas possam, na verdade, acompanhar e assistir aqui o nosso programa. São exatamente 15 horas mais 32 minutos na cidade de Sobral. E atenção porque a informação está chegando nesse momento, a informação está chegando, viu gente? E atenção, no final de semana prolongado, nós tivemos assassinato na cidade de Santana do Acaraú. Nós tivemos assassinato no município de Coreaú. Inclusive, foi na manhã de hoje que aconteceu, portanto, um achado de cadáver. A gente vai trazer, portanto, essas informações para você que está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E atenção porque um corpo crivado de balas, e atenção, hein? Um corpo crivado de balas foi encontrado, foi encontrado na manhã de hoje. Aí você pode observar já as imagens do local onde um corpo de um jovem, lá do município de Freixirinha, foi encontrado na manhã de hoje. Segundo informações, esse corpo estava nesse matagal, próximo a essa residência. Um corpo de um jovem foi encontrado na manhã desta terça-feira, dia 3, em um matagal na zona rural do distrito de Ubaúna, no município de Coreaú, na região norte do estado do Ceará. De acordo com as primeiras informações, o corpo da vítima apresentava inúmeras perfurações, a bala na cabeça e nas costas. A polícia militar foi acionada para o local após ser comunicada do achado de cadáver. A informação é de que esse rapaz que foi executado aí nesse local, ele era conhecido como Everton e morava na localidade de Pau Branco, lá no município de Freixirinha. O caso agora vai ser investigado pela polícia civil. Vai ser investigado, portanto, pela polícia civil. Creio que seja a delegacia aí da cidade de Tianguá. Polícia civil da cidade de Tianguá, não. Vai ser investigado pela delegacia de Sobral, porque o crime aconteceu aqui no município de Coreaú. E a delegacia regional, a cidade de Coreaú, é sem conscrição da delegacia regional da cidade de Sobral. Portanto, esse jovem, segundo informações, que foi encontrado morto recentemente, ele teria se envolvido em um crime. Teria matado uma pessoa, teria matado uma pessoa inocentemente, lá no município de Freixirinha, na localidade de Pau Branco, de acordo com informações que a nossa reportagem colheu. Ele teria matado, portanto, um rapaz, lá na localidade de Pau Branco, que fica no município de Freixirinha. Ele estava foragido do distrito da culpa, estava foragido e a polícia estava à procura dele. A polícia já estava à procura desse rapaz, que foi encontrado morto com várias perfurações, a bala na cabeça. E quando, no dia de hoje, a informação de que populares passavam nessa região, aí, desse matagal, e encontraram o corpo desse jovem. O caso, repito, vai ser investigado agora pela polícia civil. Agora, um detalhe, não se sabe se ele foi executado aí, nesse local, ou se ele foi executado em outro local, e desovaram o corpo dele nesse matagal próximo, ali, o distrito de Ubaúna. Ubaúna, e é Ubaúna. Ubaúna é município de Coreaú, na região norte do estado do Ceará. Portanto, está aí a informação que você está acompanhando através do programa Sobral na Mídia. As informações você acompanha somente aqui, nas nossas plataformas digitais. São 15 horas, mais 37 minutos, na cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 15 horas, mais 37 minutos, na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para a sua informação. Olha, você pode ligar também, aqui para o nosso programa, 981-26-1011. Repetindo o nosso telefone de contato, 981-26-1011. Você pode estar fazendo contato aqui com o nosso programa Sobral na Mídia e você fazer a sua reivindicação, a sua reclamação e a sua denúncia aqui no nosso programa, porque o nosso canal está aberto aqui para a população da cidade de Sobral e também da zona norte do estado do Ceará. Olha, deixa eu passar, portanto, aqui essa informação. No domingo, a nossa reportagem recebeu aqui uma informação através do nosso companheiro Jorge Alves, repórter fotográfico, dando conta de um acidente que aconteceu na rodovia que liga o município de Santana do Acaraú. A gente vai colocar as imagens, não é isso aí não, mas aí é o crime, é o acidente que aconteceu na rodovia. A lente da câmera do repórter fotográfico Jorge Alves registrou na tarde de domingo o acidente de trânsito na rodovia que liga a cidade de Santana do Acaraú. Um cidadão até então não identificado conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle e acabou caindo na pista de enrolamento. A vítima, inclusive, sofreu ferimentos. É um vídeo, Márcio, que tem na rodovia. Depois você dá uma verificada que eu vou trazer daqui a pouco, portanto, essa informação completa. São 15 horas mais 39 minutos na cidade de Sobral. Aqui um canal aberto para a sua informação. Já, já nós vamos falar também de um crime de morte que aconteceu lá no município de Santana do Acaraú no último final de semana. Já tem, portanto, o vídeo. Vamos colocar esse vídeo que o nosso companheiro Jorge Alves registrou no momento em que ele se destinava para a cidade de Santana do Acaraú e se deparou com esse acidente de trânsito. Coloca no ar. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. O que você está assistindo Sobral na Mídia. A Via Caminhões Multimarcas tem caminhões, truco e topo, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiro, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas. Ligue 0800 6068155. O Grupo Blasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá tótens de higienização com álcool 70, informativo sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica. Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Blasfran. A CIDADE NO BRASFran. 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 Quando precisar de peças e serviços para a sua moto, é melhor passar primeiro em Estênio Motos. Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos. uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia. Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista. Coronel Joaquim Lopes, oito nove e meia, no centro de Sobral, telefone três meia onze, vinte e um oito dois. Estênio Motos, o melhor lugar para a sua moto. Ótica, jóias e relógios, pra você toda a dedicação. Ótica, rose e vision, o melhor pra sua visão. Atendimento e qualidade, tudo pra te surpreender. Ótica, rose e vision, o melhor pra você. Ótica, rose e vision. Na rua Coronel José Saboia, trezentos e quarenta e nove, centro. Vizinho ao Banco do Brasil. Fone três meia quatorze, oito dois, oito três. Ótica, rose e vision. Lojão Pessoa Lojão Pessoa, a loja mais completa da cidade. Aqui sim, você encontra uma linha completa de utilidades domésticas, confecções, calçados, artigos para recém-nascidos, cama, mesa e banho. E muito mais. Lojão Pessoa, fácil de comprar, fácil de pagar. Aproveite. Lojão Pessoa, tradição em vender barato. Camocim, Coreau e Sobral. Pra você que está com o nome negativado e está precisando de empréstimos para comprar qualquer veículo de qualquer marca ou modelo, imóveis, empréstimo pessoal, quitação de dívida, ou capital de giro, ligue para Brasil Negócios. Zero oitocentos, meia zero meia, oito um cinco cinco. Empréstimo rápido e fácil pra você que está negativado. Zero oitocentos, meia zero meia, oito um cinco cinco. Ou acesse www.liderautomotores.com. Venha se habilitar na Autoescola Arruda, a melhor de Sobral. Aqui você encontra qualidade, suporte, instrutores qualificados, preço justo, facilidade de pagamento. Venha se habilitar na melhor de Sobral, porque o nosso diferencial é você. Você está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, gente, são exatamente quinze horas mais quarenta e cinco minutos na cidade de Sobral. Aqui o canal aberto para a sua informação. Quinze horas mais quarenta e oito minutos na cidade de Sobral. Daqui a pouco a gente vai chamar, portanto, o Diplomata Motel. Grande abraço para o Edvando Graciano, também que está patrocinando. O Cascão Estética Automotivo, também está com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Onyx Academia, também com a gente. A DS Arrigo, Noivas, Festas e Formaturas, é com a DS Arrigo, Farmácia Fernandes. A gente agradece aí você que acompanha o programa. O programa Germana Confecções, a moda em todos os tamanhos. Da Global Gráfica, solução completa para a sua empresa. Do Grupo Plasfran, um plano de assistência completo para você e também toda a sua família. Do iPhone Sobral, que também trabalha com a gente. Do Júnior Delivery Pizzaria, aqui na cidade de Sobral. Olha só, rapaz, a chuva chegando, que maravilha, né? Aliás, ontem nós estivemos lá no Distrito do Baracho, participando de um evento que foi promovido em prol da Maria Isadora. É uma garota, aliás, é uma criança, que está precisando fazer um exame que custa R$ 5.300. Ela precisa fazer esse exame em Fortaleza, entendeu? E aí, aconteceu ontem um torneio de futebol de salão. Tinha muita gente, né? E creio que as pessoas colaboraram para ajudar, portanto, essa criança, Maria Isadora, que é lá do Distrito do Baracho. Sim, imóveis, diga sim para seu sonho, ok? Sobral Técnica Informática e Periférico. Estênio Motos, a peça certa para sua moto, 3611-2182. São exatamente 15 horas, mais 50 minutos, na cidade de Sobral. Valneide Lopes, Sônia Almeida, Janielson Barbosa, de Assis Filomeno, acompanhando também aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Carlos, acompanhando também a gente. Muito obrigado, você pode ligar também aqui para o nosso programa. Alto Escola Arruda, 3614-95-22. Colégio Martins de Souza, Educação para Toda Vida. Peixaria Sabor do Mar também está com a gente. Lúcia Salles, boa tarde. Mauro Lourenço. Então, ontem, gente, caiu uma chuvazinha muito boa lá no Distrito de Baracho. Quero até agradecer aqui a receptividade de toda a população lá do Distrito do Baracho, especialmente ao meu amigo Benedito Gabalha e também à dona Rita Gabalha. Eles assistem aqui o nosso programa todo dia. Muito obrigado, meu amigo Benedito Gabalha. Fiquei muito feliz em ver você muito bem e também à dona Rita Gabalha. Muito obrigado, Sueli Barros. Boa tarde, Olivando. Muito obrigado, Maria de Fátima. A gente agradece pelo carinho da audiência. Olha, vamos aqui de informação, gente. Foi na cidade de Santana do Acaraú que aconteceu um crime de homicídio na cidade de Santana do Acaraú. Esse caso aconteceu domingo. Veja bem, um homem identificado por Raimundo Edson de Oliveira, de 20 anos de idade. Ele foi morto com vários tiros na cabeça na tarde de domingo, dia 1º de novembro do ano de 2020. O caso aconteceu por volta das 14h, no bairro, na Rua Nova, bairro Rio das Garças, lá no município de Santana do Acaraú. Segundo informações, a vítima estava nesta motocicleta que você está vendo aí nas imagens, quando ele foi abordado por dois homens que estavam ocupando uma motocicleta. Os homens efetuaram os disparos contra o Raimundo Edson de Oliveira, de apenas 20 anos, nas costas. Ele caiu da motocicleta e, segundo informações, os assassinos chegaram lá perto dele a queima-roupa e efetuaram, portanto, os disparos de misericórdia. Ok? Foi na cidade de Santana do Acaraú que também tem sido palco de violência, de assassinatos, nos últimos dias. Recentemente, nós fizemos uma matéria lá na cidade de Santana do Acaraú, onde duas pessoas foram executadas, um homem e uma mulher, dois jovens, um casal. Foi executado a bala lá no município de Santana. E agora, a gente traz essa informação desse assassinato do Raimundo Edson de Oliveira, de apenas 20 anos de idade. Após o crime, os autores fugiram. Não foram identificados pela polícia. A polícia militar foi acionada para o local, realizou os procedimentos de diligencias, acionou a perícia forese, o corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal. Até agora, os autores não foram localizados pela polícia aqui da cidade de Sobral, porque Santana do Acaraú, a Polícia Civil de Sobral, Delegacia Regional, é quem apura, portanto, as infrações penais lá da cidade de Santana do Acaraú. Portanto, está aí a informação, é mais um jovem, é mais uma pessoa. A gente não sabe qual o grau de envolvimento que essa pessoa tinha com o crime. Se tinha envolvimento com a questão de facção, nós não sabemos ainda. Vamos deixar, portanto, a Polícia Civil trabalhar e investigar para que o caso possa ser totalmente esclarecido. São 15h55 agora na cidade de Sobral. Nós temos aí, Márcio, imagens também de um belíssimo trabalho que foi feito pela Polícia Militar aqui da cidade de Sobral. Na noite de sábado 30, policiais militares do 3º Batalhão de Sobral, sob o comando do Coronel Sérgio Mesquita, juntamente com o Major Cavalcante, visando combater a criminalidade e trazer de volta a tranquilidade para a nossa cidade, a polícia realizou um trabalho de saturação em diversos bairros da cidade. A finalidade da polícia é fazer um trabalho preventivo e tirar de circulação pessoas nocivas à sociedade. Esse trabalho de saturação que foi feito por parte da Polícia Militar foi realizado em vários bairros aqui da cidade de Sobral. Essa operação foi exatamente na noite de sábado, na noite de sábado que aconteceu, portanto, essa operação. É a polícia fazendo o trabalho de prevenção para evitar que o crime aconteça. Aliás, é importante ressaltar que foi muito produtivo o trabalho da Polícia Militar no final de semana, nesse trabalho de saturação que foi feito, nessas diligências, nessas abordagens. na verdade, não teve homicídio no final de semana aqui na cidade de Sobral. Aí você pode observar as imagens do trabalho que foi feito pela Polícia Militar. Trabalho de abordagem. Aí são jovens que ficam naquela região ali da mais esquerda. Uma abordagem normal, feita aí por parte da Polícia Militar, procurando saber se essas pessoas estão armadas. Esse trabalho tem que ser realmente feito, tem que ser feito mesmo. Gente, parabenizo o comandante da Polícia Militar aqui da cidade de Sobral, nesse trabalho que está sendo feito nessas abordagens. E tem que acontecer mesmo esse tipo de abordagem para evitar que essas pessoas possam cometer crimes, estejam armadas, não é verdade? Tem que fazer mesmo esse tipo de abordagem. São 15h58 na cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 15h58 na cidade de Sobral. Aqui o canal aberto para a sua informação. São 15h58. Daqui a pouco, a nossa equipe do Sobral na Mídia vai registrar uma blitz do Colégio Martins de Sousa, lá no Baixinha Saboia. Aliás, matrículas abertas, ok? Você que vai colocar o seu filho para estudar e você está procurando uma educação de qualidade, nós estamos recomendando aqui no programa Sobral na Mídia, você matricular o seu filho lá no Colégio Martins de Sousa, no bairro Sinha Saboia. Ok? Já estamos esperando você para fazer parte da nossa família. Matrículas abertas no Colégio Martins de Sousa. Já, já estaremos aí registrando todo esse momento do Colégio Martins de Sousa, no Sinha Saboia, aqui na cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 16 horas pontualmente na cidade de Sobral. Márcio, me traz aí um comercial gravado. Daqui a pouco a gente volta no programa Sobral na Mídia. Sobral na Mídia. O Grupo Blasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá tótens de higienização com álcool 70, informativo sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica. Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Blasfran. O Grupo Blasfran A Cidade da 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 De seguro, curtindo o que a vida deu pra você Não procure dar salto no escuro A melhor proteção é com a SG SG, proteção veicula Sua moto e seu carro agora tem proteção SG, proteção veicula Se o assunto é segurança é melhor ter atenção SG, proteção veicula Nossa gente garante o melhor para você SG, proteção veicula Seu transporte seguro é aqui na SG Você está assistindo Sobral na Mídia O compromisso com a verdade Apresentação, Olivando Alves Bom, 16 horas mais 3 minutos Na cidade de Sobral Aqui um canal aberto para a sua informação Olha gente Vamos falar da Brasil Crédito Facilitado Perdão Ok? Só um minutinho Beleza então 16 horas 4 minutos Na cidade de Sobral Vamos lá então Você que está acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia Um canal aberto para a sua informação Olha só gente Vamos falar da Brasil Crédito Facilitado E atenção Empréstimos sem consulta A USPC e Serasa Brasil Crédito Facilitado Financiamento Direto Crédito aprovado sem burocracia É isso mesmo gente Na Brasil Crédito Facilitado Você já sabe Créditos aprovados sem burocracia Deixa eu passar O telefone é de contato O WhatsApp 031-982-52-1999 Vamos conferir o chamado da Brasil Crédito Facilitado Você está assistindo Sobral na Mídia O compromisso com a verdade Apresentação Olivando Alves Bom são 16 horas mais 5 minutos Na cidade de Sobral Aqui o canal aberto para a sua informação Vamos mandar um abraço aqui para a Lúcia Gomes Para a Roberta Laurino Para a Fernanda Cavalcante Acompanhando a gente A Guilhermina também está Na nossa sintonia A gente agradece de coração Pelo carinho da audiência A Maria Santana A Demar de Brito Nágila Andrade Silvinha Todos estão acompanhando Aqui o nosso programa Nas nossas plataformas digitais Ok? Olha você que está acompanhando Vamos fazer logar aí a Maxim Segura ela aí Max Márcio Taquimura Deixa eu ver aqui Vamos lá então Não é isso? Olha Sim Imóveis Diga sim Para seu sonho E atenção Você que quer preço baixo E condições especiais Chegou a imobiliária certa Para você Imobiliária Sim Imóveis Casas A partir De 145 mil reais Com entrada De 5 mil reais Somente Terrenos Na Coab 2 Terrenos No Boa Vizinhança Renato Parente Conviver Urbanismo Escolha Onde Você Quiser morar Eu falei Sim Imóveis Diga sim Para seu sonho Você está assistindo Sobral na mídia O compromisso com a verdade Apresentação Olivando Alves Bom 16 horas Mais 7 minutos Na cidade de Sobral Aqui um canal Aberto Para sua Informação Você que está Acompanhando a gente Muito obrigado Pelo carinho Da audiência Vamos lá No sistema Agora Dá certo Mas Vamos lá Na Brasil Crédito Facilitado São 16 horas 7 minutos Você que está Acompanhando o programa Sobral na mídia Muito obrigado Pelo carinho Da audiência Assistendo motos 3611 2182 Janiel Ripardo Está acompanhando a gente Janiele Silva E a Cida Lopes Nesse momento Acompanhando aqui O programa Sobral na mídia Um canal Aberto Para sua Informação Você de todo o Brasil Que acompanha Aqui o nosso programa A gente Agradece de coração Muito obrigado Você que nos dá O prazer De acompanhar O nosso trabalho Nas nossas Plataformas digitais Muito obrigado Mesmo Elielda Souza Também está com a gente A Marineide Melo Também está assistindo Aqui o programa Sobral na mídia Muito obrigado Aos amigos Aí do Comercial Bahia Mais para você Os amigos Aí do Comercial Bahia Aqui na cidade De Sobral Ok Vamos lá Então Olha Vamos falar Da Brasil Crédito Facilitado Empréstimos Sem consulta Ao SPC Ou Serasa Brasil Crédito Facilitado Financiamento Direto Crédito Aprovado Sem Burocracia E atenção Você pode estar fazendo Contato Através do Whatsapp Anote aí Código da operadora 31 9 8252 Dezenove 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 Noventa E nove Eu falei Brasil Crédito Facilitado Vamos conferir Para você Para você que está Com nome Negativado E está precisando De empréstimos Para comprar Qualquer veículo De qualquer marca Ou modelo Imóveis Empréstimo Pessoal Quitação De dívidas Ou capital De giro Ligue Para Brasil Negócios 0800 606 8155 Empréstimo Rápido E fácil Para você Que está Negativado 0800 606 8155 Ou acesse www.liderautomotores.com Você está assistindo Sobral na Mídia O compromisso Com a verdade Apresentação Olivando Alves Dinâmico Sem medo Da verdade Olivando Alves Olivando Alves O repórter policial Bom, 16 horas Mais 10 minutos Agora na cidade De Sobral Aqui o canal Aberto Para sua Informação Você que está Acompanhando Nosso programa Muito obrigado Pelo carinho Da audiência Regina Maria de Souza Também está Acompanhando A gente O Edson Filho Muito obrigado A Maria Sebartiana Também está Acompanhando Aqui o programa Sobral na Mídia Você também Pode anunciar Que no nosso programa Estamos Portanto A sua disposição Você pode fazer Contato Aqui com o nosso Departamento De publicidade No 981-26-1011 Esse é o nosso Telefone De contato Aqui do Sobral Na Mídia Luiz Deda Rosa Neves Todos acompanhando O nosso programa Olha O Colégio Martins De Souza Educação Para toda Vida Já está Com as Inscrições Abertas Aliás Perdão Já já a gente Dá uma confirmada Aí Não é inscrição Nem futebol Não é Márcio Negócio é sério E aqui é feito Tudo ao vivo Muito obrigado Você que está Acompanhando O nosso programa Vamos falar gente Do Colégio Martins De Souza Educação Para toda Vida E atenção Porque eu tenho Um recado Importante Para você Você que vai Colocar O seu filho Para estudar Em um colégio Com uma educação De qualidade Eu recomendo A você Procurar O Colégio Martins De Souza Educação Para toda Vida E atenção Em matrículas Abertas A partir de hoje 3 de novembro Para 2001 Matrículas Abertas Infantil 2 Ao nono ano Repetindo Em matrículas Abertas A partir de hoje 3 de novembro No Colégio Martins De Souza Do infantil 2 Ao nono ano Ok Eu falei Colégio Martins De Souza No bairro Sim A Saboia Aqui Na cidade De Sobral Educação De qualidade Eu recomendo A você A você colocar O seu filho No colégio Martins De Souza Você está assistindo Sobral Na Mídia O compromisso Com a verdade Apresentação Olivando Alves Bom Do colégio Do colégio Matrículas Matrículas Abertas A partir de hoje Dia 3 De novembro Para o ano De 2021 Matrículas Abertas Do infantil 2 Ao nono ano Ok? Você Que tem interesse De colocar o seu filho Em um colégio Com educação De qualidade Eu recomendo A você procurar O colégio Martins De Souza Educação Para toda vida Matrículas Abertas A partir de hoje Dia 3 De novembro Já para o ano De 2021 Ok? Do infantil 2 Ao nono ano Faça Uma visita E converse Com toda a equipe Do colégio Martins De Souza Ok? Esse Eu aprovo Eu recomendo A você Colocar o seu filho E com certeza Você Vai ter Uma educação De qualidade Você está assistindo Sobral na mídia O compromisso Com a verdade Apresentação Olivando Alves É Quem foi? Você mandou Quem foi? Negócio É Rapaz Gente Negócio de grupo Aí O pessoal É doido Rapaz Perigo Na rua Viriato de Medeiros Próxima loteria Dos fios Dando curto circuito Próxima padaria Da saúde O que foi que aconteceu? Ter briga agora Meu Deus do céu Que confusão Calma rapaz Meu Deus O que aconteceu aqui? Bom Vamos sinalizar né Márcio Um abraço Boa tarde E até amanhã Se Deus quiser